Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Bovespa operava em alta de 2% nesta quarta-feira. Entre os destaques de alta estão as ações da Bradespar, alta de 6%. O Bradesco também subia forte, 3,30%. O Bradesco é o provável comprador do HSBC no Brasil. O valor da compra é estimado entre 10 e 14 bilhões de reais. As ações da Vale também subiam forte. Os sapés ordinários subiam 5% e os preferenciais 3,83%. A mineradora estaria negociando a venda do seu projeto de potássio Rio Colorado na Argentina. Segundo o secretário de mineração da Argentina, o projeto pode ser vendido até outubro. Entre os destaques de baixo estão as ações da Suzano, queda de 0,98%. Os sapés são impactados pela queda de quase 1% do dólar. A moeda americana era negociada na casa dos 3 reais. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com.